Olá, crianças! Bom dia! Que saudade de conversar com vocês! Hoje o assunto é mais que especial. Você que tá aí me assistindo, tem vovó e vovô? Hum, se tem que coisa boa, não é? Dar um abraço, um carinho, ficar um pouquinho na casa da vovó é uma delícia, né? E Jesus? Será que Jesus teve vovô e vovó? Hum, pensa um pouquinho aí. A resposta é sim! Jesus teve vovô e vovó quando morou aqui na Terra, como nós. Os avós de Jesus eram Ana e Joaquim. A história deles é muito legal. Vamos aprender um pouquinho sobre a história desses dois? Santa Ana era descendente do sacerdote de Araã e São Joaquim era descendente da família de Davi. Os dois moraram em Jerusalém. Mas quando se casaram, os anos foram passando e Santa Ana não engravidava. Ah, isso causou muita tristeza para o casal e muitos momentos também não muito agradáveis. Então, São Joaquim resolveu se refugiar no deserto para fazer penitência e oração para conseguir essa graça. E assim aconteceu. Santa Ana engravidou e gerou Maria, a mãe de Jesus. Desta forma, Maria aprendeu tudo com Santa Ana e São Joaquim. E foi esse aprendizado que fez que Maria fosse a pessoa mais especial na vida de Jesus. Não é verdade? Maria já tinha sido escolhida desde o ventre de Santa Ana para gerar o nosso Salvador. Então, Santa Ana e São Joaquim também participaram desse plano da salvação. Olha que bonito! Eles foram tão importantes que foram reconhecidos pelo Papa Gregório XIII no ano de 1584, que passou a dedicar o dia 26 de julho a este casal, aos avós de Jesus. E logo, também colocamos o dia dos avós nesse dia. Então, se você tem uma avó e um vô, corre lá. Dá um beijo bem gostoso, um abraço bem gostoso. Ajuda a sua avó, ajuda o seu vô. Tenha paciência com eles, que Jesus vai ficar muito feliz se você fizer isso. Eu já não tenho mais vovô e vovó aqui na terra. Eles já estão lá no céu com Jesus. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ir na igreja e rezar por eles. Então, amiguinhos, aproveitem esse dia para dar um beijão nos avós ou fazer uma oração. E fica ligado aqui, que está cheio de coisa nova para você. Um grande beijo. Que Santa Ana e São Joaquim roguem por todos nós. Até a próxima. Tchau!